Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o engenheiro civil Emanuel Dantas, especialista em estrutura de concreto e fundações. E nós vamos tratar agora da nossa primeira aula do nosso mini curso de ebérica. Então finalmente vamos entrar aí no nosso programa. E o que nós vamos fazer nessa primeira aula? Nós vamos fazer a criação do nosso projeto, entender como que se cria um projeto aqui dentro do ebérica e fazer a importação das arquiteturas que nós deixamos preparadas em vídeos anteriores. Mas antes da gente começar, já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal também para você não perder a notificação dos próximos vídeos. E se você quer pegar o material que a gente está usando aqui, então a arquitetura que a gente vai usar, os roteiros de cálculo que a gente utiliza, basta entrar no grupo no Telegram e lá você encontra todos os arquivos de todos os vídeos que nós temos aqui no canal. O link está aí na descrição do vídeo. Então vamos lá, vamos começar aí a nossa aula então sobre a criação do projeto e importação da arquitetura aqui dentro do ebérica. Então vamos lá, já estou aqui com o programa aberto. Nós vamos vir aqui então nessa opção, perto do ezinho aqui, no nome do ebérica, nós vamos vir aqui nessa opção. Então nós vamos vir aqui na opção novo edifício, nova edificação. Então clicamos nela e vamos vir aqui na identificação, vamos colocar o nome. Então vou colocar aqui, projeto minicurso, minicurso ebérico. Vou chamar aqui de V1, você pode colocar o nome que você quiser. Aqui em título eu vou colocar também, projeto minicurso ebérico, só que eu não vou deixar com V1 não, vou deixar só com minicurso ebérico. E aqui criar em, eu vou selecionar a pasta que eu quero criar. Então eu já deixei aqui a minha pasta, então já deixei aqui a minha pasta, onde nós temos as arquiteturas. E já tenho aqui uma pastinha estrutural. Sempre criem dentro de uma pasta, porque o ebérica vai gerar dezenas de arquivos aí, que vão ser utilizados aí no decorrer da elaboração do projeto. Então se você criar fora de uma pasta, por exemplo, você criar na área de trabalho, a área de trabalho vai ficar cheia de arquivos ali do ebérica. Então sempre crie dentro de uma pasta específica. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, copiar o endereço dessa pasta, então C, Users e tal. Então eu vou copiar esse endereço e vou vir aqui, clicar em cima desse criar em, onde está azulzinho. Vou clicar em cima dele e vou colar aqui no explorador de arquivos o endereço que eu copiei. Clico na setinha para frente, para ir, né? E seleciono a pasta. Então já está aqui, no estrutural, projeto estrutural ebérico, estrutural. Então essa daqui é a sequência de pastas que eu tinha. O modelo de projeto a gente não vai usar nenhum, então a gente vai criar do zero. Se você já tiver algum projeto que você usa muito, pode criar um modelo e vai estar disponível aqui com as configurações. Vamos clicar aqui então em avançar. E agora nós vamos criar os pavimentos que nós temos aí na nossa edificação. Vamos entender a filosofia do ebérico. Então, esse daqui é o nosso projeto. Esse daqui é um corte dele. Nós temos aqui o local onde vai ser o contrapiso aqui do pavimento baldrame, né? Onde vão ficar as vigas baldrame. Nós temos o local aqui onde nós temos as vigas que separam o TR do superior. Temos aqui onde nós separamos as vigas aqui, então, do superior para a parte da cobertura. E temos aqui, então, a região do nosso reservatório com um pavimento intermediário aqui que vai servir para apoiar nossa caixa d'água numa cota maior para melhorar a pressão de água aí da nossa edificação. Então, o que que acontece? Eu vou pegar aqui um esboço de um outro sobrado para a gente dar uma entendida de como que funciona, então, a criação. Então, eu vou pegar aqui e abrir essa imagem. Então, eu vou abrir aqui de novo para vocês a imagem. Então, deixa eu pegar aqui a imagem, então, dos pavimentos aí, o esquema de pavimentos. Então, nós vamos criar da seguinte maneira. Onde vão ficar as nossas vigas baldrame? A gente tem um pavimento aí que eu chamei de pavimento baldrame. Você pode colocar o nome que você quiser. Onde nós temos as vigas do pavimento superior, eu chamei aqui de pavimento superior. E aqui onde a gente tem o pavimento cobertura, as vigas do cobertura aqui, eu chamei de pavimento cobertura. E aqui nós temos o reservatório ali em cima, então, o pavimento reservatório. Então, a gente sempre vai pegar, a fundação ficou aqui embaixo, não precisa de um pavimento específico para elas aqui dentro do Eberic. Então, nós vamos ter aqui, nós temos dois pavimentos aqui do sobrado, né? Então, três se contarmos o reservatório. Então, a gente vai ter quatro pavimentos criados. Sempre funciona dessa forma. Se você tem três, você cria quatro pavimentos. Se você tem dois, você vai criar três pavimentos aí, se você tiver o reservatório. Então, se, por exemplo, a edificação TR aqui não tem a parte aqui do reservatório, você cria somente dois pavimentos, que é o baldrame e o cobertura, por exemplo. Se for uma edificação que não tem um reservatório. Se for uma edificação que você tem que colocar essas vigas aqui em cima no reservatório, aí você tem que criar um pavimento independente para ele. Então, aqui, eu tenho três pavimentos, tenho quatro pavimentos criados. Então, tem aqui, ó, três espaços aí de pavimento, crio quatro pavimentos no ebérico. Essa é a filosofia dele. Então, basicamente, sempre é o número de pavimentos mais um. Então, vamos criar isso aqui no ebérico. Vamos criar essa edificação aí no ebérico agora. Então, por padrão, nós já temos aqui um pavimento que foi criado. Então, eu vou clicar aqui nessa sede, nesse inserir pavimento acima, ó. E aí, ele vai inserindo os pavimentos para mim. Preciso de quatro. Então, aqui eu tenho um número de repetições. Se tiver algum pavimento tipo, você pode vir cá e colocar quantas repetições daquele pavimento tipo tem. Nosso caso aqui é sempre uma repetição apenas. Então, eu vou chamar aqui, ó, de baldrame. Eu não vou colocar pavimento baldrame. Por quê? Porque quando for gerar as plantas de forma, ele vai gerar lá, por exemplo, planta de forma do pavimento, aí repete pavimento baldrame. Então, eu vou deixar dessa forma aqui, ó, como baldrame, em letra minúscula, que eu não preciso editar nada na minha planta de forma lá na frente. Porque aí ele vai gerar, ó, vai... Ele vai pegar o padrão que é planta de forma do pavimento. Esse é o padrão que o Iberic utiliza para nomear. Depois, ele vai pegar o que está escrito aqui no pavimento. Então, eu deixo aqui, desse jeito aqui, que ele vai pegar certinho lá na frente. Depois, eu vou criar aqui o superior. Vou criar o cobertura. E vou criar o reservatório. Reservatório. Aqui, ó. E as repetições ficaram aqui uma mesmo. O pavimento baldrame eu vou deixar com uma altura de 1,5m. Isso aqui não vai importar muito para a gente. Então, eu vou deixar aqui um padrão de 1,5m. Que eu trabalho aí. Se você quiser mudar, pode mudar à vontade. Esse daqui não vai interferir quando ficam as fundações. E a gente pode alterar isso depois também, se for necessário. O superior. O superior eu vou deixar aqui com qual altura. Então, eu vou pegar aqui no AutoCAD. Então, eu tenho aqui 277,5m. É a distância de pé esquerdo. Que é a distância entre face da laje superior e face aqui do piso. Então, não é pé direito ali que a gente coloca. Então, não é aquela distância ali livre do nosso pavimento. Que seria 2,65m. Então, é a distância entre a face superior aqui da nossa... Vamos pegar aqui do pavimento de cima. Então, eu vou pegar aqui a distância entre a face superior da minha laje aqui desse pavimento superior. Até a face superior da minha laje do pavimento de cobertura. Então, é toda essa distância. É o pé direito mais a espessura da laje. Isso aqui você pode ir ajustando de acordo com a necessidade aí. Então, vai ser 277,5. Deixa eu pegar aqui. 277,5. Lembrando que o Eberic sempre trabalha em centímetros. E o reservatório nós vamos ter ali uma altura de 280. Então, fechamos o reservatório com uma altura de 280. E aqui ele já me dá um nível 8,35. Se eu vier aqui no card, eu vou ver que o nível que eu tenho é 8,35. Então, está correto. Então, esse aqui é o nível acima do solo. Então, acima do solo tem 835 centímetros aí. 8,35 metros. E aqui eu posso definir a altura do solo. Então, eu vou deixar zerado. Vou começar a minha edificação ali, rente ao solo. É o que eu sempre trabalho aí. Mesmo que tenha aterro, eu desconsidero a parte do aterro ali. E considero que a minha edificação vai começar ali na face do aterro. Então, vou clicar aqui em OK. E com isso, vai ser gerado o projeto. Podemos salvar, para não ter perigo de perder nada. E agora, a gente faz a importação aqui da nossa arquitetura. Então, nós já deixamos aqui separado. Então, arquitetura, pavimento baltrâmico, cobertura, reservatório, superior. Então, eu vou pegar esses arquivos e vou importar agora para dentro do ebérico. Como que a gente faz isso? Em cada um desses pavimentos aqui, foram criados pavimentos. Então, em cada um deles, se eu der um duplo clique no nome, ele vai me abrir essa janela aqui, onde eu posso fazer o lançamento estrutural. Mas eu não posso importar a arquitetura para cá, porque senão vai dar problema. Por quê? Porque a arquitetura precisa ser uma referência externa. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no sinalzinho de mais. Vou vir aqui em desenho. A minha arquitetura sempre deve ser inserida na guia desenho. Ou arquitetura, se for em versões anteriores do ebérico. Nunca insira arquitetura na forma nem no croquis. Sempre em desenho. Então, dou um duplo clique em desenho. Ele me mostra aqui a origem do CAD, 00. E agora eu vou vir aqui em arquivo, vou vir aqui em importar e vou vir aqui em importar DWG DXF. Então, clico ali. Ele vai pensar aqui um pouquinho. Vou colocar o endereço onde estão as minhas plantas de arquitetura, ali em cima no explorador de arquivos. E vou pegar aqui do primeiro, o pavimento Baldrame. Clico em abrir. E coloco aqui, converter logo após a leitura e manter o desenho original que ele vai pegar os dados que estão no CAD lá. Então, eles vão pegar aquele mesmo, aquelas mesmas cores. E aqui, então, agora eu pego o primeiro ponto. Eu sei que esse pilar aqui tem 14 por 30. Então, vou pegar aqui o primeiro ponto. Vou pegar o segundo ponto. Vou digitar 14. E assim, eu converti para a escala. Meu desenho sumiu. Eu venho aqui embaixo, na opção enquadrar. Aqui perto de onde tem a escala, eu tenho aqui a opção enquadrar. Então, clico ali em enquadrar e está aqui o meu desenho na tela. Essa conversão aqui é importante. Mesmo que esse desenho já tenha sido feito em centímetros, faz essa conversão aqui para ter certeza que ficou tudo certinho. Então, para confirmar que aqui realmente tem 14 por 30, a gente pode pegar aqui o comando medir. Na guia desenhos, ferramentas, medir. Então, a gente vem aqui e mede. Então, aqui ó, deu 30 centímetros. Então, acho que eu peguei o pontinho errado, porque deu 30,06. Então, vou pegar aqui. Às vezes, ele é meio chatinho para pegar. Então, deu 14 centímetros aqui, ó. E do outro lado, deu aí. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar o ponto certinho aqui. Então, deu aí 30 centímetros. Então, está certo. Vou fazer o mesmo procedimento para os demais. Então, para o superior também faço a mesma coisa. Então, vou fazer aqui importação. Usando o atalho que eu configurei aqui, Ctrl-I. Então, vou vir agora em pavimento superior. Converter logo após a leitura. Manter o desenho original. Vou deixar aqui com 14. Então, vou deixar aqui com 14. Vou só conferir aqui se ficou ok. A conferência eu posso fazer pelo croquis. Qual que é a diferença de fazer aqui no desenho? No desenho eu consigo pagar qualquer coisa. Se estiver na guia desenho. Se estiver na croquis, eles viram referência. Eu não consigo pagar nada do meu desenho de arquitetura. Então, essa é a diferença aí que a gente tem entre a opção aqui de desenho e croquis. E a forma vai criando essa forma aqui de acordo com o que eu vou lançando os elementos. Então, deixa eu só medir aqui para confirmar que ficou na medida correta. Então, 14 centímetros. Está ok. Vamos fazer o mesmo procedimento para a cobertura e para o reservatório. Então, já tenho aqui na cobertura. Só clico em ok. Já pegou as configurações aí. Vou pegar aqui o primeiro ponto, segundo ponto, digito 14, enquadro aqui o meu desenho e peço aqui para medir. Para ter certeza que ficou correto. Então, 14 centímetros. Ok. E agora, no reservatório, faço a mesma coisa. Então, faço exatamente a mesma coisa aqui no reservatório. Então, converte logo após a leitura. Ok. E ajusta aqui a minha escala. Então, 14. É importante que a escala esteja ajustada para todos os desenhos, tá? Porque senão pode dar problema depois na hora de lançar. Pode dar diferença. Então, está certinho aí. Se eu tivesse pavimento tipo, o que eu poderia fazer? Vamos supor que eu tenha que usar a mesma ponta no superior na cobertura. Eu não preciso lançar aqui na cobertura de novo. Vim aqui em desenho e lançar. Eu poderia vir aqui em cobertura, no croquis. Agora, no croquis da cobertura, dando um duplo click no nome do pavimento. Então, eu viria aqui em desenho, referências. Eu marco aqui e a referência eu quero ver. Então, eu quero ver do pavimento superior. Ele me mostra aqui do pavimento superior. Quero ver todos. Ele vai me mostrar todas as referências. Então, a gente consegue vendo dessa forma e a gente consegue modificar o que a gente está vendo aqui nessa janela. E se não aparecer aqui essa sua referência, pode ser que esteja desabilitado aqui nessas opções. Ou então, pode estar escondido aqui referência externa. Então, fica de olho aqui em referências. Que aqui você controla se você vai ver a referência externa, se você vai ver o projeto de estrutura e tal. Então, essa daqui é a nossa primeira aula sobre a criação de projeto e importação da arquitetura aqui dentro do Eberic. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa aí, já deixa seu like e se inscreve no canal também, para não perder os próximos vídeos. E, se você quer pegar os arquivos que a gente está utilizando, link na descrição do vídeo para o nosso grupo no Telegram. E, se você também quer se tornar um calculista estrutural utilizando o Eberic, que é aprender tudo sobre o programa, nós temos a formação completa na plataforma Canal da Engenharia. O link também está na descrição do vídeo. Te espero lá, então. E, se você também quer ver o vídeo.